Olá, amigos! Vamos agora à resolução da questão número 4 da Escola Naval. Ondas de gravidade são ondas oceânicas que são formadas devido à gravidade. A velocidade de propagação dessas ondas depende da profundidade H, obedecendo a relação V igual a raiz de G vezes H, onde G é a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Em particular, tais ondas são classificadas como ondas rasas, se a medida de meio comprimento de onda é maior que a profundidade local, ou seja, quando λ sobre 2 for maior que a profundidade, que eu vou chamar de H, já que ele me deu a velocidade que é a raiz quadrada de G vezes H. Ok, senhor? Bom, ele fala assim, supondo que o navio esteja atracado em um ponto parado em relação ao solo, numa região em que a profundidade é de 20 metros, ou seja, H igual a 20 metros, é correto afirmar que ele é atingido por ondas rasas quando o intervalo de tempo decorrido entre a chegada de duas cristas consecutivas no casco desse navio é, ou seja, ele fala aqui na questão, senhores, do intervalo de tempo, olha aqui, decorrido entre a chegada de duas cristas consecutivas, ou seja, ele está falando, senhores, de uma grandeza chamada período, ou seja, período que é o tempo que uma onda leva para oscilar uma vez, ou seja, entre duas cristas consecutivas. Na verdade, ele está falando sobre o período, o tesão. Então, o que eu vou achar aqui é o período, né? Já que ele me deu a gravidade igual a quanto? A 10 metros por segundo ao quadrado, eu sou capaz de achar, então, essa velocidade, certo? A velocidade da onda. Então, fazendo esse cálculo aqui, vou ter que V é igual a raiz de G, que é a gravidade, que é 10, e o H, que é 20. Logo, isso aqui dá 10 raiz de 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de propagação da onda nesse local aqui, onde essa profundidade é de 20 metros, né? Dessa onda de gravidade aí, ok? Eu preciso calcular também o λ, né? Eu vou fazer isso com a informação que o problema me dá. Ele diz aqui o seguinte, em particular, as ondas são classificadas como raso, a medida é de meio, ó, meio comprimento de onda da maior o quê? Profundidade local, certo? Então, eu posso dizer que λ sobre 2 é maior que 40. Logo, λ é igual a 40 metros. Igual não, né? Na verdade, maior que o quê, senhores? Fazendo, então, agora o cálculo do período, né? Já que eu sei que velocidade de uma onda é calculada como sendo λ vezes f, como a frequência é o inverso do período, eu posso dizer que a velocidade é λ sobre período, certo? Então, vai ficar assim, ó. Para o cálculo do período, eu tenho que 10, ou melhor, 10 raiz de 2, né? Que é a velocidade, é igual a 40 sobre o período, certo, senhores? Simplificando aqui, ó, esses dois carinhas, eu vou ter que o período é igual a quem? A 4 sobre raiz de 2, né? Então, amigos, eu racionalizo aqui, certo? Multiplicando por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, tá? Eu vou ter aqui 2 com 4, aqui dá 2. Logo, o meu período é igual a 2 raiz de 2 segundos, tá? Só que a pergunta da questão é a seguinte, é correto afirmar que ele é atingido por 11 rasas quando o intervalo de tempo decorrido entre as chegadas das duas cristas no casco desse navio é, e aí a gente vai entrar na questão, menor que raiz de 2 segundos ou maior que raiz de 2 segundos? Em raiz de 2 segundos, eu vou ter crista em cima de crista. Para ele poder ser atingido, é lógico que esse intervalo de tempo, senhores, tem que ser maior que 2 raiz de 2 segundos. Então, o nosso gabarito aí, ó, é a letra D. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores. Tchau. Tchau. Tchau.